Cara, você sabia que o Rumbleverse voltou e foi possível jogar ele por uma semana? Pois é, cara, isso aí passou batido por muita gente, especialmente por mim, que sou um grande fã do jogo. Mas se você está interessado em saber como é que isso aconteceu, eu vou te contar tudo nesse vídeo e ainda de quebra, eu vou te dar uma ponta de esperança de que sim, o jogo pode voltar e é verdade, cara. Então fica comigo, eu vou te contar tudo nesse vídeo e vai ser agora, vamos lá. Salve, seja bem-vindo ao canal de gamer, eu sou externo e antes de mais nada, cara, eu quero te pedir para você deixar um like nesse vídeo se ele te ajudar de alguma forma, se inscreve no canal também para você poder me ajudar, é de graça, não vai te custar nada e para mim vai ajudar bastante, tá? Eu estou com uma meta de chegar a 10 mil inscritos e só você pode me ajudar nessa. Além disso, cara, faz um comentário aqui, comenta qualquer coisa para que esse vídeo possa chegar a mais jogadores de Rumbleverse e assim a gente possa novamente fazer um barulho na comunidade que isso pode fazer diferença no game sim, tá bom? Então, recado dado, vamos lá para o que interessa, para o assunto do vídeo. Bom, primeiro de tudo eu quero dividir esse vídeo aqui em duas etapas, tá bom? Eu vou falar para vocês o que aconteceu e o que é oficial e depois eu vou botar meu chapeuzinho de alumínio e vou fazer algumas teorias aqui junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que aconteceu, galera? Existe um projeto, ou melhor, existia um projeto até pouco tempo atrás, que era o Project KO, tá? Esse projeto ele visava trazer de volta o Rumbleverse pela mão dos fãs, tá bom? Então, isso realmente chegou a acontecer, o jogo ficou ativo por uma semana, então tem o canal no YouTube deles, eu vou colocar aqui no vídeo, se ele ainda tiver alguma coisa no canal lá, tá bom? Que tinha os tutoriais e mostrava como que você fazia para poder jogar o Rumbleverse, tá bom? Inclusive tinha até servidor e tudo mais, 40 jogadores, era tudo exatamente dessa forma, tá? Então tinha, além do canal do YouTube, tinha também o Discord, que era por onde você poderia ter as informações a respeito do projeto, beleza? O que aconteceu? No dia 25 de janeiro, um dos executivos da Iron Galaxy, que estava diretamente ligado ao Rumbleverse, tá? Que era o Kenan, se não me engano, tá bom? Inclusive eu já até ouvi falar dele, tá? Disse que era um cara super gente boa e tudo mais. Ele entrou no Discord, pediu para entrar, pediu para fazer amizade lá com o pessoal que dirigia o Discord de Rumbleverse e ele chamou para uma conversa e ele pediu que o projeto fosse parado imediatamente, tá? Então, isso é o que aconteceu de fato. Depois dessa conversa, a gente teve algumas informações oficiais do projeto KO no Reddit do Rumbleverse, tá? E lá eles falam que sim, é verdade, o Kenan acabou entrando lá no Discord, pediu amigavelmente que o projeto fosse parado e assim foi feito, tá? Eliminaram todos os arquivos, todos os tutoriais e lá no canal do YouTube, até onde eu vi só tinha uma imagenzinha com uma música do jogo, tá bom? Então, se você está vendo essa imagem no vídeo aí, é porque eu consegui ela para colocar aqui na edição ainda, tá? Eu não sei nem se isso vai ser retirado. Então, isso foi o oficial, foi o que aconteceu, tá bom? E agora sim, vamos lá para a especulação, cara. Primeiro, o que pode ter acontecido? De fato, a Iron Galaxy, por meio do Rumbleverse, eles não podem deixar que qualquer pessoa pegue o trabalho que eles fizeram e dê continuidade assim. Até porque isso é ilegal, isso é contra os direitos autorais, então esse é o primeiro ponto, tá bom? A Iron Galaxy poderia também ver isso acontecendo e não fazer nada. Por quê? Porque o jogo acabou, eles não vão usar mais aquilo e tem pessoas interessadas em manter o jogo vivo, então não teria problema nenhum, desde que não fosse monetizado, tá bom? Então, isso acontece assim como os mods, né? Você já deve ter visto aí que às vezes você quer jogar um GTA com outro personagem, nem você vai lá, pega um mod e coloca ali, é de graça, né? Isso também não é legal, porém as desenvolvedoras permitem que isso aconteça, porque aquela pessoa que está fazendo isso não ganha nada, ela não está vendendo aquele personagem para você colocar o nosso exemplo no GTA, tá bom? Então não tem problema na prática, tá? Mas na teoria, teria. Mas na prática não tem problema nenhum. Então, o que acontece? A Iron Galaxy acabou vendo essa situação, mesmo eles não cobrando nada, e resolveu tirar, pedir para que eles removessem todo o conteúdo. O que é que pode estar acontecendo por trás disso? Bom, pode ser, tá? Que a Iron Galaxy, ela tenha planos para trazer o Ramboverse de volta, tá bom? Isso, para quem acompanha os vídeos aqui no canal, tem um vídeo aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui para você poder ver um vídeo onde eu falei que o Ramboverse ia voltar, né? Que foi o que os desenvolvedores falaram através de uma nota oficial, tá bom? Então, o jogo realmente tem uma promessa de voltar, e por causa disso mesmo, é muito provável que a Iron Galaxy tenha dito, olha, não, não vamos deixar ninguém mexer com isso, porque a gente vai voltar para o jogo, e se a gente vir com o nosso jogo e ter um jogo exatamente igual, feito por fãs, né, isso pode atrapalhar um relançamento do Ramboverse, beleza? Então, esse é um ponto, tá? Outra coisa muito importante também, que isso agora também é oficial, tal que eu vou dizer, em novembro teve uma atualização das placas de vídeo da NVIDIA, e nelas foram atualizadas mais de 50 jogos, e entre eles, estava lá, com todos os nomes, o Ramboverse, beleza? Então, o que pode ter acontecido? Pode ter sido uma atualização que iria entrar nas placas de vídeo que foi feita antes do jogo acabar, e isso acabou entrando em novembro, ok? Isso é uma possibilidade. Porém, também, é muito estranho que isso aconteça próximo ali de quando já estava surgindo o Project Kayon, e de repente pedem para parar com o projeto. Então, isso que eu estou te falando agora aconteceu sim, isso não é em teoria, tá bom? Porém, pode ser um indício de que o Ramboverse pode acabar voltando mesmo, tá bom? Eu vi que algumas pessoas que estão mais inteiradas do assunto comentaram e apostaram que o jogo poderia voltar até o final desse ano. Olha, eu não sei realmente se seria essa a situação, tá? Eu vi outras pessoas também trazendo alguns dados numéricos, falando que o jogo acabou porque os jogadores não gastavam dinheiro no jogo, e por isso acabou sendo insustentável. Então, tem muita coisa que não dá para a gente dar a certeza, tá? Do que está acontecendo. Cara, mas, de fato, uma coisa é muito clara para a gente, tá? Os desenvolvedores falaram que gostariam de ver todos os jogadores de volta, eles têm a intenção de trazer o jogo de volta, o jogo já está pronto, tá? E é só trazer, cara, só falta uma parceria para alguém abrigar os servidores da Iron Galax, tá bom? Uma coisa importante também, que eu já falei várias vezes, talvez você não saiba, é que a Iron Galax não é uma empresa pequenininha, cara. A Ramboverse não é o primeiro jogo da Iron Galax, tá? Então, ela é uma empresa grande, ela só não tem uma infraestrutura adequada para manter um jogo desse sozinha, tá bom? Mas ela não é uma empresa pequena, tá bom? Então, você vê que rapidamente o pessoal do Project KO não pensou duas vezes, Cara, vamos tirar esse negócio aqui, porque a gente vai ter problema e problema sério. Então, tiraram mesmo, tá? E acabou. Mas o jogo ficou ativo durante uma semana, tá? Então, eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários, cara. O que você acha? Você acha que o Ramboverse pode voltar? Você acha que ele acabou por que motivo, tá? Coloca aqui, vamos trocar uma ideia, vamos reviver a comunidade, porque se a comunidade voltar a falar do Ramboverse, é muito provável que a Iron Galax acabe vendo isso aqui, cara. Não esse vídeo, tá? Mas acabe vendo o movimento da comunidade e com isso ela perceba que sim, vale muito a pena manter o jogo, tá? Até porque, até onde a gente sabe e onde é pesquisando, o jogo tinha uma média de 80 mil jogadores, cara. 80 mil jogadores era um número até bem ok, tá bom? Para um jogo como o Ramboverse. Então, eu acho que é isso que eu posso fazer para ajudar a comunidade a trazer as informações e sempre que eu tiver alguma informação relevante a respeito de Ramboverse, eu vou trazer aqui nesse canal, tá bom? Então, se inscreve aí, tá? Me dá uma força, aqui eu jogo de tudo. Então, se você gosta de videogame, aqui é o lugar certo, tá? A gente vai se ver no próximo vídeo. Um grande abraço a você, valeu, fui, tchau. Um grande abraço a você, valeu, fui, tchau.